Com o Ronaldinho Gaúcho, com o Thiago Lacerda, com o Gilberto Silva Apareceu o Eberra E aí o campeão, o campeão É um ponto de craques, né, Léo? É verdade, Paulo Zidoro Paulo Zidoro, Luizinho Nalino Aline E muitos aí da seleção de 82 Que delícia Ó o Reinaldo Nessa resenha tá forte ali Ronaldinho e Júlio Batista Ronaldinho e Reinaldo Com o prefeito Márcio Lacerda Vice-presidente Délio Baleiro Presidente da Federação, Paulo Esquitiano Sorri lá também Sorri também Lúson Piazza Ao fundo Nos conselhos notáveis do Troféu Telecentral Tá tudo ali representado, né? Gilberto Silva Eberra Leis Merecida essa Distinção de embaixadores Da Copa Bancana? Sim, mais do que justo, né? E o que nos orgulha como mineiros É ver tantos craques assim, né? Minas Gerais, sem dúvida nenhuma É um estado privilegiado Tá aí nosso rei Dada, nosso prefeito É realmente Todos aí merecem Merecem pelo que fizeram No futebol Pela arte que aplicaram no futebol Pelas alegrias que deram pra gente, né? O Dada Maravilha realmente Tá na estica, hein? Comprou um pé no novo Finalmente A gente já podia dizer Que Sorri é um argentino Já com o espírito brasileiro, né? É verdade Com certeza Ele não vai Ele não vai fazer igual o Judas Filho, né? Saiu o nosso craque da atualidade, né? Maior jogador do Brasil Em atividade Ronaldinho e Arrush também receberam Como embaixador da Copa Merecidíssimo, né? Cidadão honorário de Belo Horizonte também E quem já foi campeão mundial também Sabe bem como é que é isso, né? Merecido Bola dentro, hein? Bela iniciativa Daqui a pouquinho a gente vai falar A gente vai falar ao giro com o Dada Maravilha Direto do Guilherme Parabéns aos embaixadores da Copa Todos eles nos deixam de muito orgulho E aqui o Júlio Batista Até deu uma... Essa é o Twitter dele aqui Deu uma tweetada Ele junto com o Eder Os dois ídolos Olha que bacana É o fair play que a gente vê na bancada É isso aí Daqui a pouco eu quero o fair play de vocês Pra saber É tri? Lógico É tri? É bi? Lógico Não Fica aí